Qual é a questão central em termos dos fundamentais? É criar condições para termos um crescimento económico sustentado, que gere emprego mais qualificado, com mais salários, melhores condições de vida da população. Foram criadas nesses quatro anos essas condições necessárias? Para mim, inequidicamente não. A questão do investimento. O investimento menos o consumo de capital fixo, nós nos últimos anos tivemos evolução negativa. O estoque de capital, nestes quatro anos, na economia portuguesa, reduziu-se. Estamos bastante abaixo nos últimos anos do século passado. E o estoque reduziu-se, não foi só o crescimento que deixou disso. A questão do investimento. A questão de um país que praticamente foi vendido ao estrangeiro, isto é, onde é que estão os centros nevralgicos e estratégicos da decisão e da soberania portuguesa. Repara bem que a nossa soberania é, por natureza, na União, partilhada. É, por natureza, termos dívida elevada condicionada. E agora é, por natureza, termos vendido os principais centros empresariais externa. Portanto, a nossa soberania é muito uma subsoberania e, mesmo assim, muito mitigada. Essa é uma questão que acho que deve ser enfrentada. O que é que os partidos pensam sobre isto? São quatro áreas que eu acho que é fundamental que os próximos partidos tenham um acordo sobre a segurança social, sobre qual é o modelo económico e financeiro que vamos ter, incluindo nisso a discussão sobre a forma de nos comprometermos com o tratado orçamental e com o pagamento da dívida, que eu não acredito, com os dados atuais, que nós temos condições para cumprir os dois. Terceira questão que eu acho essencial nós discutirmos é o problema da política fiscal. Se quiser, quarto e último. E a reforma do próprio Estado, os 600 milhões das pensões, que o Primeiro-Ministro continua a dizer que não estão lá no documento, apostamos, podemos apostar aqui todos, dentro de semanas vai aparecer uma cópia do documento que está em Bruxelas com os 600 milhões de cortes nas pensões. Realmente, isto não dá credibilidade. Esta situação é terrível. Há bocado a sua pergunta era, seria possível, será possível haver um consenso? O Ângelo dizia, é tão importante que houvesse consenso sobre aqueles quatro pontos. Todos estamos de acordo que esses pontos são estratégicos para o desenvolvimento do país, mas não é possível com estes protagonistas haver consenso.